Faz duas semanas que ficou pronta. Ótimo. Ai, a gente já andou pra caramba, mas não achamos fruta nenhuma. É, e a gente seguiu o mapa dos alimentos. Pode ser que tenha acabado o estoque. Eu tô com muita fome. A gente tem casa, mas não tem comida. Como é que a gente vai fazer pra sobreviver? Para de reclamar, tá legal? E vê se pensa em alguma coisa. Kaoru, é você? Onde é que você tava? Pra variar, ele tava por aí, perambulando sozinho. Você sabe que a gente não achou comida nenhuma, né? Ele trouxe comida! Comida! É isso aí! Muito obrigada, Kaoru, mas acontece que era pra nós termos achado comida hoje. Assim você não vai ganhar o nosso respeito. Luna, o que é que você vai fazer com ele? É fácil, sabe? Obrigada, Kaoru. Estamos todos com fome, então vamos aceitar. Onde foi que você achou isso aí? Vamos colocar no mapa dos alimentos. Bom, onde fica, Kaoru? Acabou tudo. Não adianta voltar lá. Como é que é? Tá falando sério? Então já vi tudo. Vai guardar tudo pra você, não vai? Para com isso! Pelo menos a gente vai estar sabendo de mais um lugar onde procurar comida de agora em diante. Tudo bem. E amanhã nós vamos para todos os lugares onde não estivemos hoje. Tá certo. Quem sabe acharemos um monte de comida. O que é isso? Tá parecendo batata. Olha! É mesmo! Cadê? 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 Quanta batata! Ah, que legal! Tá fraco hoje, né? Tá fraco hoje, né? Olha! Às vezes a gente consegue bastante comida. Ao contrário de ontem. Já que consegue pegar tantos peixes, a gente não precisa mais se preocupar tanto assim. Não adianta, Howard. Você não tem jeito mesmo. Ei! Não importa! Vamos comer! Que delícia! Que delícia! Nós vamos esperar até que o caouro retorne. Onde é que ele foi parar? Ah, eu não vou esperar por ele, não. Ah! Ah! Onde é que você estava? Mas de novo? Nós estávamos preocupados com você. Tente não agir mais sozinho, tá bom? Nós não estávamos conseguindo nenhum peixe, então eu fui atrás de uma outra coisinha. Não é desculpa para deixar a Charla sozinha. Não pode fazer isso! Que beleza! Olha só quanta comida nós conseguimos hoje! Nossa, é tanta coisa que eu acho que vai até sobrar. Ele deixou todo mundo contente ontem. E hoje acabou se empolgando, não é, Caoro? Muito bem, pelo menos você voltou em segurança. Agora vamos comer! Vou assar esse lagarto. Ah, Caoro! Deixa isso para depois! O que é que esse cara tem? O que é que esse cara tem? Toma! Toma! Será que por acaso eu te ofendi, Caoro? Eu não quero que você preocupe o grupo. Sabe, é só isso. Não se preocupe. E além disso, ninguém nunca se importa com os outros nesse mundo, Luna. Ninguém mesmo. Por que está dizendo isso? Caoro, se cada um de nós não tivéssemos importado um com o outro, como é que você acha que poderíamos ter sobrevivido até agora? A verdade é que você ajudou os outros e os outros te ajudaram também, certo? Ah, mas eles só fizeram isso por interesse. De qualquer forma, você precisa parar de agir sozinho. A verdade é que você pode me ajudar. Dá pra bater com mais força Tá fraco, bate com mais força Olha só, tá entortando Bate no ângulo certo Assim não Cala essa boca Legal, né? Ai, terminamos Se a gente conseguir plantar batata conforme o planejado Tudo vai ficar mais fácil Ai, como eu tô cansado Luna! A gente podia descansar um pouco Tudo bem? Pessoal, intervalo O que é? Ai, papai! Rápido, todos para casa Howard! Howard! Ai, papai! Ai, papai! Ai, 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 ai Ai, ai, ai Agora! Para! Ai, ai, ai! Ai, essa foi por pouco! Ai, ai, ai! Aqui em casa, estamos em segurança! O que ele está fazendo? Cuidado! Sai daí! Aoro, para com isso! Aoro! Luna! Aqui, monstro! Depressa! E o valentão faz tudo sozinho. Não é bom lutar sozinho. Você colocou a Luna em perigo. Além disso, o lagarto vai ficar algum tempo rodeando a casa. Está vendo? E é culpa sua. Por sorte, você está bem. Vamos tratar disso. Eu estou bem. Ei, Kaoro! Já vai parar de sangrar. Eu estou bem. Fica quieto. Será que você não entende? Você não pode lutar sozinho com aquele animal. Escuta aqui. Eu faço o que eu quiser. Idiota! Você tem que dar um jeito na sua vida. Não pode viver sozinho, Kaoro. Ninguém pode. Luna! Ei, para com isso! Ah, essa não. Ele não vai embora. O que a gente vai fazer? A gente vai ficar preso aqui para sempre? Nós temos que enfrentar o lagarto. Mas de que jeito? A gente pode se machucar. Nesse caso, é óbvio que eu prefiro ficar por aqui mesmo, né? Só que não tem outro jeito. Bel! Se esse animal resolver ir embora, ele vai voltar. É, mais cedo ou mais tarde. Nós vamos ter que nos livrar dele. Luna, você tem certeza que isso vai dar certo? Temos que tentar. Temos que tentar. Agora! Outra vez! Agora! Agora! Corta! 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 Uahh? Maravilha! Oh, socorro! Foge! Luna! Ei, monstro! Me devora no lugar dele! Você tem que dar um jeito na sua vida! Ah, Luna! Lança à sua direita! Ah! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não, a verdade é que ela é muito corajosa De novo, Luna Então fala, o que foi que a voz te disse dessa vez? A voz disse, lança a sua direita Bom, se a Luna diz que ouviu isso, então eu acredito nela Puxa vida, isso é tão romântico Está fazendo esse comentário Só porque você nunca vai ouvir isso O quê? Ei, já deve estar pronto Ai, por que que a gente foi perder todo o peixe e a carne? Agora só sobrou batata Mas parece uma delícia Simples, se tiver algum problema, não coma Não, não tenho problema nenhum, eu vou comer Vou comer também Ei, o que que é isso? Eu ganhei muito pouco, eu quero mais É só batata ou... Tudo bem, agora vamos comer Vamos comer Bom apetite Bom apetite Vai, sementinha Agora é terra pra você Aconteceu alguma coisa, Xingo? Xingo Ah, o que... Ah, tá tudo bem Bom Eu acho que podemos encerrar por hoje Tem razão, progredimos bastante hoje Ah, o que é isso? Eu tô pensando em ir para a floresta do leste Para a floresta do leste? Uhum E o que que você vai fazer? Ainda não estivemos lá e eu acho que... Eu ouvi a voz Outra vez, Luna Eu ouvi a voz durante o ataque do lagarto E ela ficou gravada na minha mente Olha, eu acho que alguma coisa deve estar me chamando Então vai atrás dela Vamos procurar a aventura Não, eu decidi ir sozinha Mas é muito perigoso, Luna Então leva dois acompanhantes com você Eu tô com muito medo Sei lá que tipo de monstro pode atacar você, Luna Olha, quem for covarde não deve nem sair daqui Então quer dizer que você vai ficar, né? É claro que não Eu não sou covarde Eu acho que nós vamos ter que arriscar Eu também vou E eu também vou Se o Bell vai, então fico mais sossegada O que que você tá insinuando? Você sabe o que? A floresta do leste é distante Que tal seguiremos a rota do rio com uma balsa? Isso Nós podemos fazer uma balsa de bambu, Kaoro Muito obrigada, amigos A floresta do leste é distante Legal, ficou pronto Tingo Charla, vem aqui Você se sente bem? Está cansado, não é? Vai ficar de repouso Hum Mas o quê? Nem chegou perto. Eu vou tentar mais uma vez. Nós podemos partir amanhã cedo. Tudo bem. Ah, errei de novo. Lunabel, tudo bem? Ih, você fez um arco e flechas, né? Ah, é, eu fiz. Mas eu ainda não estou muito bom na pontaria. Ah, é, eu fiz. Ah, é, eu fiz. Ah, é, eu fiz. Ah, é, eu fiz. Toma, comida para dois dias. Obrigada, Charlie. E tome cuidado. Se você encontrar um monstro, fuja depressa, tá? Tá bom, pode deixar. Amanhã já estaremos de volta. E agora você fica responsável pelo grupo. Tá, pode deixar, Luna. E também... Não esquece de cuidar do Xingo. Falando nisso, cadê ele? Faz tempo que eu não vejo o Xingo. Ele deve estar descansando. Ontem ele não se sentiu muito bem. Tudo bem. Fiquem tranquilos. Eu vou ficar de olho nele. Uhum. Até mais, pessoal. Pronto, Bel. Empurra aí. Luna, não vai muito longe, tá? Boa sorte. Até a volta. Tome cuidado. Tome cuidado. Só mais uma vez. Xingo, pra onde você está indo? Ah, eu tô indo pra cápsula. Escuta, por que você não descansa mais um pouco? Não, eu tô querendo ver o comunicador. Você não disse que não tem conserto? Vou fazer mais uma tentativa, Menoli. Se não mandarmos um pedido de socorro, a gente nunca vai voltar pra casa. Espera, é muito perigoso ir sozinho. Ah, eu vou ficar bem. Tô preparado pra qualquer coisa. Charla, eu já volto. Ah, então aqui é assim. Ah, o saltitante. Olha, ali na frente tem uma cobra. Eu vou dar uma flechada nela. Não. Que alívio. O quê? Você tá ouvindo isso? O quê? É aquela voz que você sempre ouve? Não é, não. Mais o quê? Uma cachoeira. Não pode ser. Uma cachoeira. Rápido. Vai pra direita, vamos. 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 Muito obrigado, Luna É muito bonito Luna! Não faz isso! Não faz isso! Papai! Papai! Feliz aniversário! Muito obrigado, Luna! É um bolo! Feliz aniversário! Eu que fiz junto com a Chaco! Nossa! Isso parece uma delícia! E tem outra coisa! Eu fiz um guardado nessa mochila para estarmos sempre juntos! Essa mochila foi um presente que eu ganhei da sua mãe no meu aniversário! E agora essa mochila é um presente de aniversário de vocês duas! Agora o meu! Agora o meu! Está certo! Eu agradeço! Vocês duas! É, chegou a hora de dizer adeus a esta sala! Papai! Mamãe! Eu vou dizer adeus por enquanto, mas eu vou voltar! Papai! Papai! Espera! Pai! Luna, tudo bem? Bel! Nós despencamos da cachoeira! Não foi isso que aconteceu? Minha mochila! Está bem aqui. Por sorte, a mochila ficou presa numa pedra. Ainda bem. Isso é muito importante para você, não é, Luna? Muito obrigada, Pearl. É a floresta? Uhum. Ela parece-se enorme. Ei! Aqui, ó! Está tudo bem com vocês? Está tudo bem! Eu já estou descendo. Que tipo de floresta será essa? Eu não sei. Estranho, tudo aqui é tão grande. Então vamos todos descer o rio mais um pouco. Será que a gente deve mesmo? Não acha que é melhor a gente pensar mais um pouco? A gente pode ser atacado por monstros a qualquer momento. Nós temos que ir mesmo assim. Olha, não esquenta. Você pode ficar se quiser. O quê? Qual é a tua? Por acaso está pensando que eu estou com medo, Bell? Uhum. Claro que não. Então vamos seguir em frente. E eu guio. Parece que todas as árvores daqui são enormes. as árvores daqui são enormes. Ah, o que é isso? É um besouro. Tem mais outro bicho ali. Ah, é assustador demais. Nossa, até os pesouros são enormes por aqui. Essa não. Quer dizer que todos os outros animais são grandes também? Estamos em segurança aqui. Uhum. Afinal, o que está acontecendo nesse lugar? Não dá para entender. Logo, logo vai escurecer. E nós, meninos, precisamos achar um lugar para acampar. Uhum. Chegamos. Tudo em ordem, Menoli. O comunicador, espera, eu vou te ajudar. Não precisa. Será que consigo uma resposta penetrando mais fundo na floresta? Vou dar um jeito nisso. Não tem nada que eu não conserte. Dá para consertar isso com peças usadas? Se é o Xingo, pode ser. Agora só falta instalar essa peça e o robô deve funcionar. Ligar. Agora vejamos. O que aconteceu comigo? Está consertado. Mimi! Obrigada, Xingo. Não estava difícil. Se quebrar de novo, é só me avisar. Eu conserto na hora, tá? Você é um gênio, Xingo. Foi incrível. Sala do diretor. Avançar níveis? Exatamente. No ano que vem, você vai avançar dois níveis. Avançar dois níveis? Isso mesmo. Já que é bom em física, matemática e química. Nunca um estudante tão bom havia passado por mim. Estou muito orgulhoso de você. Continue com o bom trabalho. Certo. Dá para encaixar isso aqui. Preciso de mais peças. Ai, esse lanche está tão sem graça. Você ainda está com dores? O quê? É, só um pouquinho. Mas eu estou bem. Não se preocupe. Tem uma coisa que eu não entendo. Essa voz fala pra caramba, mas só você consegue escutar, Luna? Por quê? Olha, Howard, eu... Eu não sei mais. Eu percebo que essa pessoa está querendo me dizer alguma coisa. Querendo te dizer alguma coisa? Sei lá, de repente tem a ver com essa floresta. Aqui tudo é estranho, é meio grande. O que você quer dizer com isso? Aqui nessa floresta, a Luna escuta a voz onde ela estiver. Até a Luna voltar, nós temos que terminar o trabalho na horta. Vamos fazer uma surpresa pra eles. Eu estou satisfeito. Mas você não comeu nada. Vou pra cápsula. Pra cápsula? Vou ver se eu acho alguma peça pra usar no conserto do comunicador. Eu vou com ele. Deixa comigo. Eu vou atrás dele. Tudo bem. Muito obrigada. Xingo, espera aí. Me espera. Eu vou com você. O que será que aconteceu com o Xingo? Ele está com algum problema. Contigo. A gente está indo muito pra dentro dessa floresta. Será que isso é seguro, pessoal? Luna, não para assim de repente. Meu nariz. Luna, o que foi? Olha, o que será aquela coisa? Só sei que não foi feito pela natureza. Eu sei disso, mas quem foi que construiu? Eu não sei, Raul. Está tudo muito esquisito. O que foi? Fala! A minha cabeça... Luna! Ai, não! O que está acontecendo com ela? Desde hoje cedo, ela está com muita dor de cabeça. Mas ela está com dor de cabeça por quê? Está tudo bem com você, Luna? Luna! O que é que foi? Está tudo bem com você? Luna? Agora eu estou bem. Deu um baita susto na gente. Desculpe. O que é isso? Agora a gente tem que descobrir o que acontece lá. Pode ter de tudo dentro daquela coisa, inclusive gente. Vou continuar procurando. Quem sabe essa aqui dá? Eu não tenho certeza. Sabe o que? Eu acho que essa peça aí só deixaria o circuito ainda mais confuso. Eu já sei disso! Eu sei disso, mas não tem mais nada, tá bom? Você só sabe ficar aí sentado que nem um bobo criticando as coisas que eu pego. Se não venho aqui para ajudar, então vai embora! Está tudo bem, beleza. Tudo bem, não preciso ficar tão nervoso, Rin. Nós temos, gente... Agora eu tenho, gente... Ah, Deus. 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 Não atire! Não provoca ele, Howard! Cala a boca! Eu não vou deixar esse bicho me matar! Vai embora daqui! Agora! Não! Cuidado! Howard! Vem sacar agora! Vem aqui! Não deixe ele me pegar! Tira ele daqui! Tira! Ai! Ai! Papai! Ai! Ai! Howard! Howard! Eu estou saindo! E agora! Ai! 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 E agora? Ai! draußen! Jovem! Você está bem? Eu peguei esse bicho? Então eu peguei ele? Que legal! Parabéns pra mim! Sim, muito bom! Eu peguei esse bichão sozinho! Vocês viram só? Eu consegui pegar esse bichão sozinho! O que você vai fazer? Vai comer esse negócio? Isso aqui é a prova de que eu peguei esse bicho. Agora todo mundo vai acreditar em mim. Cadê a mochila? É isso aí. Prontinho. Tá legal. Muito bem. Vamos lá, pessoal. Agora a gente já pode ir. Tem mais um! O que? O que você disse? Agora? O que? O que está dizendo? Está tudo bem com você? É isso aí? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. A cachoeira. É mesmo. Depressa, Howard. Depressa, Howard. Para que toda essa pressa, gente? Eu estou chegando. Cuidado! Caoro! Charlotte! Segurem a corda! Eu puxo vocês! Howard! Acorda! Acorda! Agul! Ai! Puxa mais depressa! Papai! Pai pagou! Ai! Ainda bem! Agora estamos salvos! É! Ei! Você não me pega! Não adianta nem se esforçar, seu bobão! Eu estou fora do seu alcance! Chaco, anda logo! Chaco, vai! Força! Espera um pouco, Jingo! Estou dando tudo de mim! Chaco? Esse circuito também não funciona! A civilização já anda por aqui faz muito tempo. Acharam as ruínas? Olha, nós não sabemos ao certo. Mas eu acho que elas não são uma coisa natural. O que quer dizer que tem mais gente nesse planeta? Mas pelo visto, eles parecem ser bem velhos. Tudo era grande na floresta e ainda por cima acharam as ruínas antigas. E... por acaso você ouviu aquela voz de novo, Luna? Acho que sim. Então vamos lá dar uma olhada, pessoal. É bem provável que exista gente lá. Mas não podemos esquecer que tem caranguejo gigante lá. Ah, não precisa se preocupar com isso. Olha só, eu consegui derrotar um deles. Ai, que coisa nojenta! O que é isso? O que é isso? Uma máquina. Uma máquina? Me deixa ver. Aquele caranguejo era um robô? Um robô? Não. Era um caranguejo mesmo. Então, que máquina é essa? Ah, não sei. Preciso dar uma olhada melhor nela. Então, vamos dar uma olhada, Tiago. Tá bom. A janta está pronta. Mais tarde eu vou. Vão comendo vocês. O xingo está embalado, não é? Será que essa parte de apoio ao movimento muscular é um subatuador? Eu acho que sim. Ah, eu já imaginava. Um nano aparelho? Eu já tinha ouvido falar. Em resumo, é como se fosse um computador, só que muito pequeno. Ah, mas o aparelho não é assim tão pequeno. Não fala besteira, seu idiota. O quê? O aparelho é feito de vários computadores minúsculos. É um circuito biointegrado. Isso é um nano aparelho, entenderam? Você está querendo dizer que alguém fez aquele caranguejo? Nada disso. O caranguejo era de verdade. Mas eu acho que alguém deve estar controlando com o nano o aparelho. Nesse caso, quer dizer que temos companhia nesse planeta? Isso é possível. Nós temos que verificar aquelas antigas ruínas. Mas peraí, por que alguém controlaria um caranguejo? Vai ver que estão tentando proteger algum tesouro nas antigas ruínas. É uma possibilidade. Estou satisfeito. Aonde você vai, Xingo? Eu acho que com esse aparelho, pode dar pra consertar o nosso comunicador. Tá falando sério, Xingo? Bom, eu vou tentar. Ah, com isso a gente pode conseguir ajuda pra sair deste lugar. É isso aí! A gente vai pra casa! Que legal! Maravilha! É melhor aguardar. Pessoal, eu nunca vi um aparelho desses. E na verdade, não sabemos se dá pra consertar o comunicador com ele. Chaco! Vem aqui me ajudar! Já estou indo! Muito bem. Chaco! Estamos cansados. Vamos dormir. Enquanto isso, vocês façam o que for possível. Tá certo. Bom descanso. O processador é rápido. Acontece que ele se multiplica pra poder se adaptar à natureza do caranguejo. Isso é incrível. Chaco! Hã? Isso serviria pro amplificador de circuito? Me deixa dar uma olhada. E aí, Shingo? Quanto tempo você ainda vai demorar, hein? Eu não tenho como saber. Vai dormir. Nós cuidaremos disso. Ah, é mesmo? Tudo bem. Por mim, não tem o menor problema. Desde que é claro, vocês consigam consertar esse negócio até amanhã de manhã. Ninguém merece. Esse cara é muito chato. Eu vou consertar isso. Eu posso consertar qualquer coisa. Eu posso consertar esse negócio até amanhã. Cadê o Shingo? Ainda trabalhando. Ele é persistente. Shingo? Tá dando duro aí? Me deixa sozinho. Preciso me concentrar. Ei, que tal uma pausa? Me deixa sozinho! Desculpa. Eu não devia ter gritado. Não se preocupe. Eu acho que era assim. Estava em toda parte. Eu só seguia aquela voz. O caranguejo estava perto das antigas ruínas. O caranguejo e a voz que só a luna ouve. Nós temos que verificar isso. Vamos voltar até lá, então. Vamos nos preparar. Tá certo. Vamos em frente. Não é para acordar o Shingo. Mas por que não é para acordar ele? Ele prometeu que ia consertar o comunicador ontem à noite. Ei, escuta aqui. Ele trabalhou a noite inteira. Deixa ele descansar, Howard. Ah, que frescura. Quieto. Deixa ele descansar. Me desculpe, Shingo. Você precisa descansar. Eu estou bem. Chaco, vamos lá. Não se esforce demais, Shingo. Shingo, você falou, falou, mas não conseguiu cumprir sua promessa. Vê se termina isso até o meio-dia, tá legal? Ei, Luna. Você está mesmo pensando em voltar para as antigas ruínas? Aham. Quando consertarem o comunicador, virão nos ajudar. Então, para que se arriscar voltando lá? Não acha besteira? Luna? O que foi, hein? Você está um pouco desligada. É que eu estou pensando no Shingo, Sharla. No Shingo? Como que ele é? Vejamos. Na verdade, eu não conheço ele muito bem. Bom. Ele soltou dois níveis para entrar na nossa classe. Nós temos que insistir. Por este motivo, muita gente achava que ele não tinha muita facilidade de adaptação. Shingo, agora chega. Uma pausa. Não acredito. Tudo bem. Ele tem irmãos? Tenha um irmão e uma irmã mais novos que ele. Um irmão e uma irmã. Quer parar com isso? Fala, quando é que vai ficar pronto? Calma, a gente está trabalhando. Isso não é uma coisa fácil. Sabia? Tudo que você disse era mentira. Ah, e eu estava contando com esse conserto. Você criou uma baita expectativa em mim e acabou me deixando na mão. Engraçado, você disse que sabia consertar. Ah, eu pensei que você entendesse de máquinas. Eu estava contando com isso, sabia? Do que você está falando? O que é? Agora não se lembra mais da escola. Você não tinha amigo nenhum além das máquinas. Devia pelo menos entender delas. Foi por isso que você acabou mentindo para todo mundo, não é verdade? Eu nunca disse que íamos embora daqui. É verdade! Mentiroso. Cala a boca! Calma, me digam o que está acontecendo, meninos. Esse garoto é um mentiroso. Vê se me esquece. Xingo, espera aí. Xingo. Tudo isso é que o passou, seu mala. Mas ele mentiu para todo mundo. Ele falou que a gente ia poder embora daqui. Não foi nada disso. Ele só disse que ia tentar consertar o comunicador. Você que entendeu errado. Ah, dá no mesmo. A culpa é toda do Xingo. Eu também... Eu também quero voltar para casa. Campeonato de robôs. Querido. Que legal! Foi muito bom! Diretoria. Saltar níveis? Exatamente. Exatamente. No ano que vem você vai passar para dois níveis acima. Dois níveis acima? Acontece que você é muito bom em matemática, física, química. Eu... Nunca tinha visto um aluno tão bom assim. Eu estou orgulhoso de você. Seu bom desempenho continua. Eu estou orgulhoso de você. Certo. Meu pai. Minha mãe. Vou conseguir. Com a minha habilidade, eu posso consertar qualquer coisa. Saudade de casa? Shhh. Eu acho que sim. Ah, eu entendo. Eu também sinto falta de casa. E não podemos esquecer que o Xingo é mais novo do que eu. Deve sentir mais falta ainda. De que forma eu posso ajudá-lo? Por enquanto, é melhor deixá-lo sozinho. Eu vou voltar para cá. De casa, mãe, pai. Ainda não consegui. Xingo. Dorme um pouco. Que nada. Eu quero consertar isso. Eu quero mesmo, de verdade. Vai, para de ser teimoso. No seu lugar, eu deixaria isso para lá. Como eu posso consertar isso? Mãe, eu quero ir para casa. Eu estou com saudade. É, até que não foi tão mal. O que houve? O que? Ah, é, não foi nada. Mamãe, eu quero ir para casa. Rosa. Olha só isso aqui, garotinho. Então, quer dizer que está doido por um abraço da mamãe, não está? Ah, devolve. Ai, mamãe. Howard, para com isso. Eu te ouvi dizendo. Mamãe. Mamãe. Eu estou com saudade. E o que tem de errado níveis? É isso mesmo. Você pode ter pulado níveis, mas não passa de uma criança. Você não conseguiu consertar o comunicador. E ainda fica por aí chorando pela sua mamãezinha. Você não passa de um imprestável. Howard, agora já chega. Xingo, espera. Eu nem sei para que tanto drama. Afinal, eu só falei a verdade. Ai, você. Como se atreve. Ah, qual é? Mamãe. Mamãe. Uma vez você também disse. Papai. Está lembrado? Por que é que você não procura entender os sentimentos do Xingo? E como é que você ousa chamá-lo de imprestável? O que é, hein? Não me importa. Howard, fique sabendo que não é fácil pular níveis na escola. O Xingo fez o melhor que ele podia. Por que é que você insiste em pegar no pé dele? Fique sabendo que ele fez muita coisa boa para todos nós desde que chegamos aqui. Qualquer um de nós está sujeito a sentir falta de casa. Eu não consigo entender. Por que dá risada disso? Sinto muito. Não encontrei ele. Oh! Xingo! 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 Cadê você? Xingo! 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 Onde ele foi parar? Quem sabe ele não quer ver ninguém e está escondido. Ele deve estar mais magoado do que realmente pensávamos. Ah, não dá para entender. Tudo bem, eu posso ter falado demais. Mas ele não é o único que está com saudades de casa aqui. Espera! Hum? Eu sei onde ele está. Eu sei onde ele está. Por que você não vai conversar com ele? Ah! Tá, eu vou lá. O quê? Xingo! Isso... É seu. Xingo! Eu estava preocupado com você Pai! Papai! Papai! Pai! Eu sinto sua falta! Que bom! Luna! Luna! Papai! Mamãe! Eu sinto muita falta de vocês! Papai! Mamãe! Sem vocês estão sentindo medo nesta ilha! Papai! Mamãe! É meio embaraçoso, mas eu tenho que admitir que chorei! Papai! Mamãe! Este mundo aqui está além da minha compreensão! Você não precisa dizer nada! Puxa! Papai! Mamãe! Preciso consertar o comunicador para todos nós podermos voltar para casa! Chingo! Você já fez de tudo. Por que não desiste logo? Beleza Vamos tentar Tá, vamos ver Tingo, vai, manda um sinal de emergência Tá bom Será que chega lá? Ah, mas é claro que chega Estou aqui Estou aqui Conseguimos contato Legal, nós vamos pra casa Conseguimos contato Que maravilha Legal Escuta, gente Essa era a voz Essa era a voz que eu ouvia Tem certeza? Então, quer dizer que não estamos em contato com o espaço? Não pode ser O que essa voz acabou de dizer? Ah, eu não sei Pelo menos a gente sabe que existe uma civilização aqui É, é isso aí Ótimo trabalho Xingo É, muito bem, Xingo Viu? O trabalho do Xingo deu resultado Seu mala, eu nem estou te conhecendo É, gostei de ver Não, não se mete, vai Xingo Muito obrigada Luna Pai Mãe Escuta Podem ficar tranquilos Eu tenho amigos Eu estou bem agora Que preguiça O tempo está tão lindo Luna, já amanheceu Ei Hora de acordar Nós vamos para a floresta do leste Luna Essa não, ela está com febre O que? Com quanto de febre? Ela está com 40 graus de febre É muito alta Luna Luna O que aconteceu? A Luna está com febre Luna, está se sentindo bem? Calma, fica deitada Eu preciso levantar Você está com febre Calma Você tem que ficar deitada É resfriado? A Chaco está tentando descobrir Calma, gente De repente é só cansaço Então vamos adiar a partida Legal Era disso que eu estava precisando Um longo dia de folga Como é que pode dizer isso? Você não está preocupado com a Luna? A minha preocupação não vai fazer a Luna melhorar Howard É melhor ficar quieto Não estou conseguindo descobrir a causa Essa não A febre está aumentando E aí? Bom Eu não descobri a causa A Luna vai continuar sofrendo muito Se essa febre chata não baixar Sabe se existe alguma planta boa Para baixar a febre? De acordo com os meus dados A raiz da videira seria boa para isso Raiz de videira? Uhum É uma planta que cresce como a trepadeira E a sua raiz é usada para cortar a febre Entendi Será que podemos conseguir? Tem alguns registros visuais Vou ver se localizo Tá legal Bel, você conhece mais alguma coisa? Pelo que eu me lembro Quando acabava o remédio Eu tomava sopa de Artemisia Ahn Boa Essa tem muita vitamina E de fato pode baixar a temperatura Não serve para quem tem estômago fraco Que não é o caso da Luna Pera aí Eu nunca vi essa tal de Artemisia Deixa comigo Eu vou procurar Eu vou te ajudar, Bel Também seria muito bom reforçar a dieta dela Que deveria incluir frutas E também ovos Pode deixar Vou atrás dos ovos Então tá bom Podem deixar que as frutas ficam por minha conta Ótimo Vamos sair e tentar conseguir tudo isso Charla, você fica aqui com a Luna Espera aí Acho que eu gostaria de ir com a Chaco Tem certeza? Você pode ser atacada por lagartos gigantes E plantas carnívoras Mas eu... Eu sei o lugar onde esses animais e plantas estão E pode ter penhascos perigosos também Você acha que aguenta tudo isso, Charla? O que eu quero é ajudar a Luna Não tem problema Não tem problema Eu fico aqui fazendo companhia pra Luna Você vai com a Chaco, tá legal? Muito obrigada, Menoli A CIDADE NO BRASIL Ai, droga, eu odeio ficar molhado E agora? Não vai parar de chover tão cedo Então vamos? Nós vamos nos molhar, você tem certeza que quer fazer isso? Sim, tenho Ei, espere por mim, não é pra você ir sozinha Está chovendo? Está chovendo sim, Luna, ainda bem que nós ficamos em casa É bem melhor pra você Cadê a Charla? Foi atrás de plantas medicinais Eu nunca tinha visto a Charla ficar desse jeito Ela quer muito te ajudar e está fazendo tudo pra isso É muito bom ter uma amiga, não é mesmo? Está escorregadinho, toma cuidado Charla! Charla! Você está bem? Eu acho que não dá pra você continuar Sinto muito Mas eu estou pensando em desistir, Luna Não podemos desistir, é exatamente o que eles querem Eu não quero perder de jeito nenhum Vamos ficar bem? Eu estou com você Então tudo vai dar certo, entendeu? Quer saber a verdade, Charla? O Bell é realmente um cara fora de série Vamos em frente, Charla Está tudo bem Se eu continuar, a dor vai desaparecer Você não parece estar em condições Não vou desistir de jeito nenhum Foi a Luna que me ensinou isso Tudo bem Eu vou te dar uma força Chaco O que? Por que a Luna é tão forte desse jeito? Você quer saber? Ela pode parecer forte Mas ela não é não, Charla Quando eu a conheci Ela era muito, muito chorona Nossa, como ela chorava Já faz oito anos E a Luna ainda era muito pequena Foi quando a Luna tinha acabado de perder a mãe E ela chorava o tempo todo Chorava sem parar Olá, Luna Querida, tem comida na geladeira Olá, Luna Querida, tem comida na geladeira Cheguei Luna Onde você está? Aí está você Está no seu cantinho Está aí de novo Não é minha filha Como você sabe Por causa do trabalho Estou quase sempre fora E você anda muito solitária Por isso Eu resolvi trazer uma nova amiguinha Ai, 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 ai Eu não quero Luna, volte A Luna não me queria Mas o pai dela achava Que com o tempo A gente podia se tornar amigas Então ele me manteve lá Então ele me manteve lá O tempo passava E a Luna nunca se abria comigo Como nada mudava Eu resolvi ir embora Mas eu não tinha pra onde ir Então eu resolvi voltar E ficava olhando para o céu E ficava olhando para o céu Observando com atenção as estrelas O que você está fazendo? Não estou fazendo nada E o que você está fazendo aqui? Quento Eu estou me sentindo sozinha Eu venho aqui olhar as estrelas É mesmo? Tem razão Ficar olhando as estrelas Acalma a gente, não é? Se sente sozinha também? Com certeza Não existe ninguém mais solitário Do que um robô Cuja dona não gosta dele Sinto muito Tudo bem O meu nome é Luna O meu é... Não gosto do nome que eu tinha Sabe O meu antigo dono Ele me descartou Eu não sei qual o motivo Mas ele me pegou Desligou o meu botão principal E me jogou no lixo Eu estava numa esteira de transporte Junto com as peças descartadas Mas antes de ser derretida O seu pai estava trabalhando lá E me encontrou E me salvou Ele me pegou Me consertou E me pôs numa caixa de presente E me preparou pra você Agora entendi E como eu disse Eu não gosto do meu antigo nome Escuta Você é uma garota? Sou E agora Que tal pensar no nome bonito pra mim? Deixa eu ver Eu já sei Chaco Oh Você acha esse nome bonito? Eu acho muito legal Não Pode escolher outro Tá Fica esse Na verdade eu achei esse nome lindão Demais É mesmo? Muito prazer Chaco O prazer é todo meu Luna Desde aquela época Eu e a Luna nos tornamos boas amigas E uma acabou preenchendo o vazio do coração da outra Mas Para nossa tristeza Infelizmente Dois anos depois O pai dela também faleceu Você sabe que todas as garotas têm um vaso de vidro no coração, não sabe? Um vaso de vidro? Estou falando dos sonhos e fantasias que toda criança tem O vaso de vidro da Luna quebrou quando ela tinha oito anos O meu quebrou quando me jogaram fora E desde então, eu e ela vivemos juntas como boas amigas Eu não fazia ideia disso Não é fácil falar a esse respeito e nem ficar ouvindo sobre isso Então, como ela consegue? Ela passou por muito sofrimento e mesmo assim, ela continua sempre feliz e cheia de Energia Quando você estiver sofrendo, é só olhar para o céu Às vezes chove, mas o céu está sempre azul no seu coração Pode estar escuro, tempo ruim, mas você sabe que o sol está lá atrás E o céu estará sempre azul dentro de você O céu sempre azul no seu coração Isso, esquece a tristeza e vamos em frente O céu está sempre azul no seu coração Beleza Aqui tem um monte É o seguinte, para curar uma ferida, basta aplicar folhas de artemis e esmagadas Bom, acho que já é o suficiente Essa trilha não tem saída Olha só que bonita Chala De acordo com os meus dados, esta é a planta que estamos querendo Então nós temos que procurar a raiz dela Parece que está lá embaixo no penhasco Chaco, mais um pouco Não, não consigo mais Chala, segura firme Estamos salvas Está tudo bem com você? Uhum Tudo bem É a raiz Que bom O remédio está pronto Sei que você não está com vontade, Luna Mas vai ter que tomar tudinho Tá Escuta, Chaco Sabe, sobre a história do vaso de vidro que você mencionou Olha só, eu estou com 14 anos e ainda tenho um vaso de vidro no meu coração Eu ainda estou presa a ele Ainda estou presa a um sonho Mas não tem nada de errado nisso, Chala A Luna disse a mesma coisa Mas por causa disso, acho que eu ainda não consigo aceitar a realidade Sabe, Chaco, eu adoro romances fantasiosos Tanto que até acabei escrevendo um Ele dizia A princesa fugiu do castelo para ir brincar no bosque Na sombra das árvores havia uma porção de flores E nesse lugar tão bonito, vários animais interessantes se juntavam em grupos O que você está escrevendo? Me devolve! Vou dar uma olhadinha Nada disso! Me devolve! Me devolve! Vejamos, era uma vez uma princesa que era muito quieta Ela não era boa em nada, a não ser dar nomes para os outros Você escreveu sobre você mesmo Para! Para! Me devolve! Me devolve! Sempre que eu me aproximava de alguém Era com o pé atrás Com medo de amizade Eu me tornei mais introvertida para proteger o vaso de vidro que havia no meu coração Espero que um dia minha vida se torne maravilhosa Como um romance fantasioso Lá estava eu, perdida em meus pensamentos Quando a Luna entrou na minha vida Quando a conheci, para minha surpresa Eu não fiquei desconfiada Isso nunca tinha acontecido comigo Ela era legal e feliz Foi aí que uma vida maravilhosa começou para mim Mas eu notei que nem sempre era divertido Passamos por muito sofrimento e medo No romance, a heroína não desiste Mas eu desistia com muita facilidade Isso não é verdade Luna! Você acordou! Você tem se saído bem desde que nós chegamos aqui, Charla Principalmente quando se trata de trabalhos manuais E quando o assunto é cozinha Você sabia que me faz sentir em casa todas as vezes que eu volto aqui, Charla? Eu me sinto em casa Você faz eu me sentir em casa Luna! Você não está incomodando ninguém do grupo, Charla Obrigada Eu acho... Eu acho que... Eu tenho fugido da realidade Mas de agora em diante eu vou tentar encará-la pouco a pouco A realidade não é tão ruim assim Eu fiz amizade com o grupo porque ficamos presos neste planeta Charla! Ah, legal! A febre diminuiu! Ah, que bom! Que bom que vocês tomaram conta de mim Eu devia ter ficado doente por mais um tempo Se você fizer isso, vai receber um castigo de Deus! É verdade! Me desculpem Pelo jeito já está melhor Ei, Menoli Eu estou bem graças a vocês Muito obrigada Logo vai sair o sol Eu quero ver quando o sol aparecer Certo Vamos dar uma olhada Ah, bom guia, Luna Você melhorou? Aham Hoje você está com uma cara bem melhor Obrigada É o começo de mais um dia O céu sempre azul no seu coração Certo De onde é que veio isso? Isso é uma coisa que a Chaco diz desde que éramos bem pequenininhas Chaco, como a Charla está sabendo, hein? Isso não importa Parece que vai ser um belo dia Não vamos para a Floresta do Leste? Eu não estou dizendo que não vamos Só acho que a gente devia deixar para um outro dia Também acho A Luna ainda não se recuperou totalmente É verdade, Bell E além disso, ela não está ouvindo mais aquelas vozes Nesse caso, é melhor ficarmos aqui mesmo Olha para isso Isso aqui é uma coisa realmente fantástica Fora de série Essa peça funciona com pouca eletricidade Trata-se de um aparelho extremamente compacto A conclusão é de que tem um grupo de humanos muito avançado nesse planeta Isso não é nenhuma novidade Me responde uma coisa Você está lembrado dos animais gigantes que a gente viu naquela floresta? Nós podemos vencê-los Eu quero muito ir lá, por favor Ah, Shingo, você não sabe o que fala Se você visse aqueles animais, acabaria desmaiando de tanto medo Se a Luna não ouvisse aquela voz, o grupo todo estaria numa enrascada bem maior E para que essa pressa toda? Eu sinto muito, Shingo A culpa é minha Luna, você não precisa se desculpar Claro que sim Quando a Luna melhorar e ouvir aquela voz de novo Nós iremos às antigas ruínas Todos vocês concordam? Uhum Você concorda, Shingo? Tá, eu concordo Eu concordo Eu concordo Ai, que alívio Por que eles escolheram um lugar tão longe de casa para fazer o banheiro? Ai, eu tô com muito medo Howard Chico, você me assustou Não dá pra ver que eu tô ocupado? Você vai pra Floresta do Leste? Shhh, não fala alto Mas a gente não votou que não ia Eu sei disso, mas eu não posso esperar Você só tá ansioso desse jeito porque nem imagina como os monstros são grandes O caranguejo gigante, ele vai te atacar Com as garras desse jeito, vai fazer picadinho Ah, até você tá com medo, Howard Puxa, eu pensei que você fosse diferente dos outros Espera aí, Xingo Em nenhum momento eu disse que eu tava com medo Você não tá com medo? É claro que não Eu sou aquele que pode vencer o caranguejo Não me julgue nas mesmas condições dos outros Já que isso é verdade Me leva com você, por favor Sabe como é que é, né? Encaremos a realidade Eu não conseguiria voltar vivo sem um cara forte como você, Howard É um argumento pertinente Então o que você tá esperando? Vamos nessa É um argumento pertinente Oi, bom dia, Luna Bom dia, Charla Como você está? Eu tô bem melhor Obrigada E aí, você ainda não ouviu nada? Não Puxa Luna, Charla! Escutem, o Xingo e o Howard sumiram O quê? Vai ver que eles foram pra floresta do leste O Howard tá me deixando muito preocupada Escuta, cadê a Chaco? Eu ainda não vi a Chaco hoje Essa não Ainda falta muito Não importa Não é hora de pensar em desistir Ânimo, Xingo Ânimo Ai, por que é que você me acordou? Eu estava dormindo aí Eu... Chaco Ai, é você, Xingo O Mala também? Onde é que vocês estão indo, hein? O que tá acontecendo? Ah, ela até que pode ser útil Por isso eu pensei que não seria muito mal Se essa coisa aí viesse com a gente também Pensei que não seria mal Mostra um pouco de respeito, seu Mala Onde estamos? Na floresta do leste Na floresta do leste? O quê? Mas isso não pode ser Xingo! É que eu não podia esperar, Chaco Você me entende, não é? Espere um pouquinho, Xingo O combinado não era a gente vir pra cá Só quando a Luna estivesse melhor E esse papo de novo? Foi exatamente por isso que eu te trouxe dentro da mochila Não ia ter outro jeito, Chaco O Xingo ia vir de qualquer maneira Peraí, mas essa floresta está cheia de monstros gigantes Você tá me saindo um robô bem medroso, hein? Como é que é? Se tá com tanto medo assim, pode voltar Você vai ser muito mais útil tomando conta da Luna Qual é a coisinha? Tá com algum problema? Vamos lá, me mostra do que você é capaz Se deu mal, se deu mal Eu te enganei bem feito Esta é a floresta do leste? Vocês tem que experimentar também Parece que a gravidade aqui é menor Será mesmo? Ah, por isso que ele pode saltar desse jeito Porque só na floresta do leste tem menos gravidade É muito esquisito Sabe, eu só queria entender uma coisinha Vocês não sabem o que estão perdendo O que é? O que é que você trouxe o mala? Ah, eu não tive escolha Os outros teriam se negado a vir Só ele toparia Não diga Você acha que trazer o mala é melhor do que vir sozinho? Uhul Gente, eu estou vendo um atalho Vamos cortar por aquele lado Ah, Tiago Bom, aproveitando que já estamos aqui Podemos então dar uma verificadinha Uhum Tudo aqui é enorme É exatamente como vocês disseram Isso aqui não é normal Que estranho Pela lógica, a gente já devia ter alcançado eles Pois é Eles devem estar acompanhando o rio também Olha só O rio entra por essas rochas Parece que o caminho pelo rio termina aqui Não necessariamente Pode ser que o rio continue do outro lado Vamos verificar Para isso, temos que escalar esse morro Vamos Cuidado onde pisa, Menoli Eu sei Menoli Tá tudo bem com você? Tá tudo bem comigo Bom, já passamos o morro, né? Onde foi parar o rio? Vamos ver um pouco mais pra frente Tá certo Pessoal, pelo jeito O rio desapareceu de vez Olhem É onde nós estávamos Mas não faz sentido O que está havendo? Ai 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 Ai, que canseira Eu pensei que o caminho menor fosse por aqui Atalho, uma ova Eu quero o rio Cadê o rio? É, pessoal Eu estou achando que a gente se perdeu Ai Tomem cuidado Se escondam O que foi isso? Eu acho que é o Saltitante O Saltitante? Esse aí é o Saltitante? Você ainda não viu nada, Xinguo Existem bem maiores Ei, volta aqui, idiota Tiago Ele está mortinho Hã? Ele foi morto Olha só que marca de garras enormes Está procurando o que? Não tem nada aqui E nem aqui também Está procurando o que? O nano aparelho É mesmo? Pode ter certeza Ele não é um robô Os caranguejos que a Luna viu Devem ser especiais Ele matou o Saltitante So... Socorro! Aaaaaaah! Howard! Jack! Xinguo! Corre, pessoal! O que foi? Aaaaaaah! Aaaaaaah! E agora? Emily, foge agora! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Ele vai acabar pegando a gente! Você não está ouvindo aquela voz, Luna? Eu não ouço nada! Agora a gente está frito! Não! Aaaaaaah! E agora? Ai, me espera! Socorro! Papai! Ai! Oooo! E ooo! Papai! O ce Não! Não! Vai rápido! Por essa direita. Pessoal, por aqui. Ouviu aquela voz? É. Luna, você está ouvindo a voz de novo. Rápido, pessoal. Segui ela. Eu sei que ela. O que a gente vai fazer agora? Pessoal, vamos em frente. Em frente? Para onde? Aaaaaaah! Luna! Ela... ela sumiu. Vamos lá! A gente tem que arriscar. Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 Nós estamos salvos. Estão todos bem? Sim. Foi por pouco. Mas o que aconteceu, pessoal? Pode ter sido uma ilusão. A floresta, o rio, o morro e tudo mais. Uma ilusão? As antigas ruínas. As antigas ruínas. Ele não está mais. É melhor a gente ir embora daqui. Esse daí que é o caranguejo. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Venham. Venham. Vamos lá. Estão chamando a gente. Pode ter uma grande civilização humana aí dentro. Ué, como é que está aí? Não estou vendo entrada em lugar nenhum. Está tudo bem. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Olha. O que está acontecendo? Acharo. Olha, tá abrindo Tá, vamos entrar Gente, isso é arriscado demais É um menino É um menino